Não é pra comer? Não é pra comer, dá pra pegar Por enquanto Não come ainda Não come Só segura Como é que é? Cadê? Cadê ela? Cifo? Cadê foi isso? Ah tá Acho que ela foi lá Não come, hein? Ela vai comer Não é pra brincar? Não é martelo? Eu não tô comendo Se eu fosse eu tava dando mais detalhe Ela foi no bolo Não sei Lá vem a nossa, lá na barraca Ela vem vindo Vai derreter o que não tem Eu ia dizer uma coisa Não vou deixar pra lá Tu fica quieto Tu tem que me respeitar, filho Vou desquentar o de trás O de baixo não segura Segundo a minha mãe Quando a coisa tá fervendo Pega uma bolacha aqui, chefe Tá guardando? Fírica natural Sempre sai fotógrafo no fundo Pega uma hoste aqui É o seguinte, gente É o seguinte Isso aqui Hoje nós estamos encerrando Um ciclo de atividades no ano Nós vamos só retomar as atividades Em março do ano que vem Espero que todos tenham Umas boas férias Espero que todos tenham passado Muito bem de ano Se não passaram Tem alguns dias ainda Pra dar uma puxada de estudar, né? E que estejam muito bem Com as famílias em casa Curtem bem as férias Não esqueçam das leis de lubinho Não esqueçam da lei de escoteiros Mesmo os que não tem promessa Já tem que vivenciar O que a lei escoteiro O que a lei de lubinho ensina O que ela pede É o nosso código de ética Então, nas férias Nós não deixamos de ser escoteiros Nós não deixamos de ser lubinho nas férias Continuamos com as nossas atitudes Continuamos fazendo uma boa ação Todos os dias Continuamos A ter uma só palavra E o lubinho sempre falar a verdade, né? As leis valem Mesmo nas férias Eu gostaria assim Que nesse momento A gente pensasse um pouco Naquelas coisas boas Que a gente fez durante o ano E no que nós vamos fazer Daqui até terminar o ano Espero que todos Terminem o ano muito bem Todos ficam com Com a Em paz com a sua família Então é esse biscoitinho Eu quero que vocês passem Para a pessoa Que está do seu lado direito E digam para ele O que vocês esperam Do próximo ano Ou O que vocês esperam Ou um desejo Que vocês querem Que ele alcance Vocês digam um desejo Para a pessoa Eu desejo para ti Isso Preciso dizer para ti Paz, harmonia, saúde Desejo para ti Sucesso Desejo para ti Né? Vocês dão um desejo Que vocês querem dizer Para aquela pessoa Que está do lado direito De vocês Aí sim Depois podem comer a bolacha Depois E aí vocês Vocês entreguem a bolacha De vocês para ele E ele Essa pessoa Vai ficar com a bolacha Que recebeu E vai passar dele Para outro Então Ele não foi no banheiro Eu vou Só um pouquinho Eu vou começar aqui Pelo lado direito Não, é por aqui Que vai começar Por aqui Que vai começar Esperem Barbaridade Então eu vou passar aqui Para a chefe Jane Espero que o 2014 Seja de muitas realizações De muito sucesso E que o grupo Continue crescendo E espero que Tenha saúde Para continuar trabalhando Com a gente Eu espero que o ano De 2014 Tu continue Esse chefe maravilhoso Que tu é E que Vocês Tu e a tua esposa Sejam muito felizes Obrigado Eu espero que em 2014 Seja essa Aquelar Maravilhosa E que tenha Muitos mais lobos E que continue conosco Por muitos e muitos tempos E muitas jantas Lá em casa também A melhor parte E que se realize o sonho De ser a mãe do Arsenio Ai, Santo Dio Obrigada Te ofereço Esse biscoito Que Esse biscoito Biscoito Represente 2004 2014 Muito próspero E que a tua família E que a tua família Cresça em 2014 E que tu continues Essa pessoa maravilhosa Que tu é E que continue gostando de mim Assim como eu gosto de ti Obrigada Bom, eu pego esse biscoito Desejo em 2014 Cheio de realizações Que o grupo Todo e a própria Sotênto continue E permaneça Sem xixi Estou sendo Essa pessoa maravilhosa Que tu é E que Estou de bom Se a gente acontece Ele me deu Saúde, paz Eu te ouro Claro pra ontem Meu querido Parou Que galgo Viu que ele está de olho Na minha bolacha O tempo todo Até aqui aparece Deu? Essa bolacha É presente Tudo de bom Para o 2014 Continue conosco Com a tropa escoteira Que realize Cada vez mais Que tu está desejando E que Com as tuas realizações Junto com a tropa Junto com o grupo A gente cresça Cada vez mais Que mais pessoas Mais pessoas Cheguem Mais pessoas novas E acabem te usando Como um exemplo Então eu quero Que o 2014 Que o exemplo Dos novos Obrigada Eu te desejo Muitas felicidades Muitas realizações De 2014 Pra você E pra sua família Que você Sempre esteja perto E a minha amigas Meio unidas Que sigam lá sempre Eu te desejo Essa bolacha Pra te continuar Esse menino Forte Bem Dedicado E que tu cresça Que o grupo Também Que continue Eu te desejo Muitas felicidades Saúde E pasta No 2014 Silêncio Tem que falar em alta Pra todo mundo Vire Gente Não Pode começar tudo De novo Que eu não escutei Alto que nem nós Alto pra todos Muito bem Isso Isso Muito bem Ai Ai Crona Eu te desejo Muita saúde Muita sorte Muita felicidade E continue sendo Um ovo Bastante esperado Pra nós De seguida Ser um bom escoteiro Também Alto Que ele cuide muito bem Das florestas E que não faça mal a ninguém Mais altinho Bem alto Érica Muito bem Muito bem Desejo Que o Gabriel Sejam que continue Ser um bom Loco Mas que o melhor Do que a minha esposa Tio Tio Ai Que amor Tá bom Achei Para lá Achei Que a minha esposa E eu não vou Achei Achei Mas que o Gabriel Tira a mão da boca, Luísa. Deseja que ele esteja no grupo no ano que vem, que ele seja feliz. Está dentro do teu coração. O que você deseja para ele? Olha para ele e fala para ele. Esquece de estar aqui. Olha para ele, estou com vergonha de falar contigo. Olha, coitada a bolacha, reboleia para lá. Não sei como é que ela boge. Alto escoteiro. Seja muito feliz na nossa família, que você faça uma colagem. Isso. Alto. Alto e bom som. Alto aí que a gente não está ouvindo. Alto. 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 Moral... Moral, hein? Eu te dou essa bolacha para você ser feliz e ter bastante paz e saúde. Eu te dou essa bolacha. Tá bom, bem? Eu desejo, eu te dou essa bolacha, eu te dou essa bolacha, eu te dou essa bolacha, eu te dou essa bolacha. Eu te dou essa bolacha para que o Senhor te entreguem essa bolacha, para que o Senhor veja muita felicidade, paz, muito bem e continuem com Deus. Pode comer as bolachas. Tem que comer para você realizar o desejo do irmão. Bom, o amor vai fazer uma vez coquete a mão de Deus.